Eu tenho amigos que são amigos negros, que têm filhos negros, que têm uma situação financeira bastante confortável que já tiveram filhos confundidos com bandidos. E os filhos correm risco de serem linchados no meio da rua simplesmente porque estava correndo para entregar o celular para um amigo que tinha esquecido em casa. Sabe, essa é a história do Brasil. Aceite-a. E não transforme isso numa piada, porque não é piada. É muito sério. É a história do seu país. Tá isso. Bem-nas. Prazer. Também. primeira frase de quase toda sua entrevista começa com você foi a primeira atriz negra a primeira modelo negra a fazer tal novela a fazer tal capa qual que é o peso de ser sempre a primeira a fazer alguma coisa? você sabe que durante muito tempo eu eu não queria tocar sobre esse assunto as pessoas as pessoas falavam e eu falava ah, tá bom que talvez eu considerasse um peso uma das minhas grandes questões assim, da minha infância da minha adolescência era a falta de referência muitas vezes de não me sentir possível porque eu não via ninguém com as minhas características ocupando vários lugares eu falei, cara talvez eu esteja me tornando essa pessoa mas é interessante esse lugar ser ocupado por mim desde que ele abra caminho para outras pessoas acho que é isso acho que o que faz a gente pode falar essa palavra referência são os anos de carreira que eu tenho e de uma carreira bastante ascendente bastante não porque bastante pode ter o significado suficiente também não, não é disso de muitos ascendentes o Mr. Brown eu acho que tem uma evolução muito clara entre a primeira temporada e as outras sim e aí negava assim você tem mais produtores negros você tem mais produtoras negras você tem mais atores mais atrizes negras no fundo você e o Lázaro quebraram ali quebraram o teto abriram uma forma de fazer um novo tipo de programa não foi? eu acho que sim mas eu acho que não deve só a gente eu acho que tem uma coisa de demanda demanda do público todo mundo que participava tinha orgulho de contar aquela história porque aquela história diz sobre a gente a nossa origem vendo o seu melhor da melhor maneira com a sua origem não querendo ser o que o outro é feliz com as suas qualidades eu queria voltar um pouco para a pergunta clássica de Helena 10 anos e você mesmo falou que o personagem não foi um grande personagem não foi mesmo era um personagem fraco era estranho e essa questão de você fazer com que as pessoas se vissem na novela com o seu próprio cabelo você tem consciência disso? quer dizer como isso foi importante? é você assumir o seu cabelo do jeito que você nasceu é assumir as suas origens é honrar a sua ancestralidade né se a gente for pegar a história do Brasil desde da sua primeira vez que invadiram isso aqui é o tempo inteiro negar o que é brasileiro desde os povos indígenas até as pessoas que foram sequestradas no continente africano e trazidas aqui escravizadas é negar 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 suas origens o tempo inteiro lá atrás era quando o Manuel Carlos falou a questão não é ser negra a questão é ser mais jovem e tal não sei o que e eu ingenuamente acreditei assim falei realmente não não vamos falar sobre isso era a chance da gente eu acho hoje vendo de fora era a chance da gente olhar pra história do Brasil com maturidade e entender como é que aquela mulher chegou naquele lugar seria lindo se a gente pudesse contar o Brasil assim né sem justificar como é que uma mulher negro tá numa situação de poder é rica bom aí eu comecei é produzir suas próprias peças é produzir minhas próprias peças assim nessa última peça que você e o Láderton fazendo que é o Topo da Montanha tem obviamente a grande componente interna a questão do racismo nos Estados Unidos no final dos anos 60 quanto que isso quanto isso te incomoda e quanto que isso quer dizer ou seja quanto que o que que você vê de diferente que você vê de muito tão parecido bom tem muita coisa mais parecida do que diferente né porque também ela reforça o tempo inteiro uma questão pessoal ali ela reforça as nossas escolhas enquanto artistas a minha escolha enquanto cidadã tá ali o tempo inteiro é reforçar que a minha escolha é essa eu sou a favor do afeto eu não vou mudar o meu discurso porque eu não acredito no discurso violento eu acho que as pessoas tem que ser escutadas então tem uma coisa que é muito pessoal minha também de manter essa peça porque essa peça me alimenta alimenta as minhas escolhas assim tem uma tomada de consciência aí grande bonita demais em que a gente tá querendo construir a nossa identidade de maneira genuína verdadeira então por isso que a gente tá consumindo muito as nossas histórias e aí eu vou pegar uma coisa você falou de internet de dois eventos de internet que te marcaram muito um aqueles ataques racistas no facebook e depois outro episódio no TED quando você falou dos teus filhos você conseguia o que é essa raiva a raiva de te ver de ver essa uma mulher bonita negra que fez tudo certo e deu tudo certo existe um componente eu acho isso muito engraçado porque naquela época a minha equipe que trabalhava comigo era uma equipe muito de pessoas brancas sabe e que ficaram muito arrasados e eu olhava pra cara deles eu ria eu falava gente essa é a minha vida desde o dia que eu nasci fica assim não e aí a gente pensou muito agora vou ter que tomar uma atitude legal porque também já que se ocupa esse lugar que a gente tá falando da referência o que é o certo a se fazer cara é ir na delícia eu nunca tinha entrado em uma delícia na minha vida e foi isso e resta com a justiça eu não ouso perder a esperança e fico elaborando o tempo inteiro uma maneira de eu criar meus filhos aqui no Brasil no meu país eu fico pensando como criar crianças doces num país tão ácido esse tédio é das coisas que eu mais tenho orgulho na vida primeiro que eu demorei muito pra escrever fui mandando pras pessoas o que você acha disso o que você acha disso o que você acha será que a gente põe mais alguma coisa e tira alguma coisa eu tava falando da minha preocupação enquanto mãe de duas crianças engraçado que aquela frase que foi a frase que mais falaram e a frase que mais teve meme isso e aquilo foi uma frase que eu esqueci de falar porque no Brasil a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada escondam suas bolsas e que blindem seus carros e eu falei que raiva que eu esqueci a parte aí a menina falou qual foi a parte que você esqueceu eu falei na entrevista na hora que eles foram editar quando botaram no ar eles botaram porque eu fiquei chateada de ter esquecido então tanto que se você reparar a imagem sai de mim vai pra plateia e essa frase entra em off então quando você traz esse assunto do TED eu fico sempre pensando assim de que todos os ataques que eu sofri eles não dizem respeito a mim eles dizem respeito às pessoas que atacaram é sobre elas que elas estão falando não é sobre mim diz respeito às origens delas os medos de perder seus privilégios diz respeito a elas e como você como mãe tá fazendo isso porque ao mesmo tempo você tem não mas vamos lá você tá numa cidade que é violenta e é especialmente violenta com negros e seus filhos estão numa bolha sim total como é que você tá falando com elas ainda não tô ainda não tô eu eu acho que eu não tenho direito de tirar delas o maior direito que a criança tem que é de ser criança mas em algum momento a gente vai ter que encarar essa história em algum momento essa história vai se apresentar e aí a gente vai ter que inventar uma maneira de falar seja o menos prejudicial possível pra ele e pra ela sabe o que eu não me permito mesmo é tirar a infância deles e eu tenho muito problema com a coisa da passividade de ficar sentada esperando o telefone tocar eu acho que sou antigo eu quero eu quero trocar com as pessoas e pra eu trocar eu vou ter que sair desse lugar que colocam muitas vezes os artistas que é colocam no Olimpo que eu acho que ó já foi então eu sei o valor que eu tenho sabe não tenho o menor problema disso em lidar com isso entendo quem quem tenha assim porque não é fácil sabe mas também não é de fé impossível não mas tem que gostar eu tenho que gostar tá isso obrigado por ter recebido a gente de nada imagina obrigada obrigada a gente a gente não é de fé não é de fé não é de fé Legenda Adriana Zanotto